o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do the sims free play no canal gamer 2 vamos começar mais uma missão semanal aqui usar um telefone para ligar para a mamãe o que faz isso é o adulto então você não vai poder fazer esse objetivo rosy é sua mãe e aqui a harley ela já tá com a sua roupa de inverno que já começou a nevar só mais na casa dela né porque no resto não está nevando ainda então vamos pegar o telefone da casa dela clicar e ligar para a mãe quarenta e oito segundos alternar para outro sim pronto filho dela tá tava aqui sentado tá aqui na quarta de o bebê e vamos alternar usando esse essa bolinha aqui ó tá vendo cancelar uma ação pronto a gente vai clicar aqui ó um romance barato o que você pega o livro clica nele clica no x e cancelamos a ação tá até agora tá fácil balanço sério até também não disse que tava muito fácil o shopping porto só agora tem um equipamento de parque infantil lá dentro que loucura mande um bebê para o centro recreativo ou pão do segundo piso e deu um balanço sério no balanço lá de dentro então vamos para lá né mas já chegamos aqui no parque recreativo do um pouso eu vou chamar de parquinho então clica aqui ó aqui tá o balanço colocar balanço sério que é quatro horas e é necessário ter um adulto para poder empurrar ele então não esqueça do adulto ele demora um pouquinho para chegar em cima né porque as crianças não andam muito rápido mas eles adoram balanço fazer um café chique eu quero meio café descafeinado duplo meio com cafeína com toque de limão experimento um café chique só que nem em casa né porque aqui não já estou aqui na casa da harley nós temos aqui minha cafeteira e coloco aqui café chique a quatro minutos grelhar tudo é uma churrasqueira aqui do lado de fora tem uma churrasqueira você clica e por sete horas só você clica em grelhar tudo quase que não saiu o negócio é só vai cessar e você não vai bugar é queimando tudo é para grelhar tudo harley né para queimar tudo não tá vendo queimar essa salsicha e assistir ao maratona de filme também dá para fazer aqui na casa dela tem uma tv na sua casa e vai ter maratona de filmes oito horas nossa na nossa casa hoje em dia enfermar a tona de netflix e clicar né porque essa essa musiquinha aí dá direitos autorais nem dá para acreditar e cultivar uma berinjela isso já não dá para fazer aqui nós vamos pedir ajuda do vovô sim e já chegamos aqui deixa eu pegar essas coisas aqui para passar do caminho clica na jardineira e vamos pegar uma berinjela para plantar é de semente aqui berinjela 18 horas você e a semente custa 126 simoleons alerta de cuidado pode gerar uma planta carnívora e aí não vai gerar o objetivo você tem que colher a berinjela não a planta carnívora eu quero mostrar para vocês como é a planta carnívora tá vendo isso aqui que pode acontecer se der errado ah não deu não precisa colher não é só cultivar chutar uma lixeira o vovô vai enxutar a lixeira aqui na frente da sua casa a lixeira sua mesmo toma cuidado em vamos dar esse visual do vovô nossa ele deu um raió na lixeira dar comida para um recém-nascido já estamos aqui na casa da harley e para dar comida para um recém-nascido nos peça não ai meu pai nós vamos precisar da cadeirinha de bebê quase que não saia meu deus e vamos aí recém-nascido aí você vai procurar a cadeirinha de bebê e tem bastante de bebê aqui a cadeirinha o cadeirão azul mas tem essas aqui também também não e isso aqui foi de um evento do passatempo eu vou colocar o caldeira é cadeirão branco caldeira mas tem cadeira marrom que é para o vamos pegar esse aqui eu vou estar aqui no meio na frente dela não esqueça que ela coloca o bebê por trás do cadeirão que eu não fazia nem idéia então vamos acordar o bebê e aí clica aqui ela está segurando clica pegar recém-nascido e isso vai ficar na frente do coi e aí e aí a minha linda e lembrando que vamos ter um evento da gravidez também nessa atualização e aí condo de férias na nossa atualização a gente coloca ele a ela aqui e dar comida poxa se ela não precisar comer do outro lado não né que era para sair bonito na foto e não é mais não vamos dar uma virada e agrada não quer dar uma virada para é e a gente não quer fazer o que e não quer dar a virada pular em uma cama elástica isso aqui é para errar ali para aí vai deixar o bebê aí que coisa é essa pai tá frio pegar recém-nascido só um pré-adolescente pode usar uma cama elástica então eu vou comprar uma casa que tenha pré-adolescente e colocar eu vou acalmar até dormir enquanto isso eu vou lá na casa do vovô vou colocar cama elástica e nós chegamos aqui na casa do vovô sim você vai clicar em modo compra e coloca pré-adolescente e vamos pegar a cama elástica aqui pulador barato é um só tem espaço não tem sim pronto agora a gente chama o pré-adolescente para usar e vamos usar a cama elástica pular na cama elástica e aí a gente terminou a nossa missão semanal deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal é grátis não esqueça de ativar o sin da notificação ah nós estamos na atualização raikondo de férias aproveita também para salvar essa playlist e não perder a notificação da atualização todo vídeo que for lançado se você ativar o sino e também salvar a playlist você vai ser notificado não esqueça também que nós temos o parceiro ômega chefe que faz lives ao vivo jogando forçó horizon 4 e aerotrack simulator na série siga bem ômega chefe ele também já completou alguns detonados e faz alguns vlogs lá no canadá que é onde ele mora oh por favor limpa aqui né pô então aproveita para conhecer o canal do ômega chefe é um canal totalmente diferente do meu você vai gostar ele recebe muito bem as pessoas também todo domingo aqui no canal nós temos criminal case um caso que é desvendado todo domingo um caso um capítulo do caso né porque os capítulos tem 3 capítulos e ainda tem uma investigação adicional mas é muito bom e se você gosta do The Sims Play Play nós temos diversas playlists eu acabei de organizar no canal uma playlist dentro dela tem várias playlists do The Sims Play para você conseguir encontrar tudo missão completa, missão descobrimento, passatempos, eventos a playlist da atualização tudo o que você precisa do The Sims Play vai estar lá até a série do The Sims Play Play que a gente fez está lá também a primeira e a segunda temporada então até o próximo vídeo pessoal até lá, tchau 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 tchau